Já está liberado o empréstimo que tem como garantia os recursos do FGTS. Ele foi anunciado pelo governo essa semana e é descontado em folha. Para quem está naquele aperto financeiro, veio em boa hora. Eu vou tentar, eu acredito que sim, dependendo da taxa de juros. Mas a novidade também exige planejamento. Cada um tem que ter sua consciência, porque o dinheiro na conta, acabou que vai tirar para pagar depois que vai ser difícil, entendeu? O trabalhador já pode pedir empréstimo e dar o FGTS como garantia. Na prática, ele empresta um valor X, pago em parcelas, descontado em folha. Se ele for demitido da empresa e não tiver como pagar o restante das parcelas, o banco usa parte do dinheiro do FGTS para quitar a dívida. Para ter direito ao empréstimo descontado em folha, o trabalhador tem que estar pelo menos um ano na empresa. Além disso, ele não pode comprometer 10% do valor total do FGTS e nem 30% da renda. Receber crédito de salário na caixa, em conta corrente, e possuir o saldo na conta do FGTS compatível ao valor do empréstimo solicitado. A taxa de juros não pode passar de 3,5%, o que ainda é muito para alguns trabalhadores. Os juros que eles estão pedindo são muito altos. Ainda não vale tanto a pena? Não vale tanto a pena, não. A empresa precisa ter convênio com a Caixa Econômica Federal. Ele pode utilizar para qualquer investimento, qualquer reestruturação financeira, injetando mais dinheiro na economia. E olha, as simulações de empréstimo podem ser feitas na página da Caixa na internet, na aba Crédito Financiamento. O endereço é esse aí, que aparece no seu vídeo. O Amazonas é o segundo estado da região norte que mais contrata jovens entre 14 e 24 anos. São pessoas que se enquadram no perfil da lei do aprendizado. Para muitos, é a porta de entrada para o mercado de trabalho. Segundo o Ministério do Trabalho, no primeiro semestre deste ano, quase 3 mil jovens do Amazonas entraram no mercado de trabalho por meio do programa Jovem Aprendiz. O estado é o segundo na região norte em número de vagas. Foi essa oportunidade que permitiu a Bruna, de 18 anos, iniciar a vida profissional. O dinheiro que ganha, ela usa para pagar a faculdade. O Promenó veio e me ajudou bastante, porque além da questão da renda, também a gente obtém conhecimento. Então, além da parte prática, a parte teórica também me ajudou muito. Esses jovens já estão empregados em uma fábrica de motocicletas. A partir de janeiro do ano que vem, começam a atuar nas linhas de montagem. Por enquanto, recebem capacitação, mas já são remunerados pela empresa. Para o Daniel, que sempre gostou de motos, é uma oportunidade única. Bom, a gente, a partir de sair daqui, né, conhecer novos métodos, se qualificar mais, como somos jovens ainda, né, para entrar na empresa e estar bem qualificado. Por lei, o menor aprendiz recebe meio salário mínimo e vale transporte. Mas essa empresa do Polo Industrial de Manaus resolveu inovar e aqui eles recebem o salário integral e ainda têm direito aos mesmos benefícios que os demais funcionários. Dos mais de 5 mil funcionários, 300 são do programa Jovem Aprendiz. A empresa dá oportunidades para que aqui possam seguir uma carreira. A gente já coloca ele, inclusive, num ambiente de trabalho onde ele possa ter continuidade depois. Então, o nosso índice de retenção só depende do jovem, na verdade. Por nós, seremos 100%. Agora, um ou outro jovem acaba não se identificando com a indústria e acaba não sendo aproveitado por uma opção dele. A Lei do Aprendizado vai completar 18 anos em dezembro. Podem participar jovens de 14 a 24 anos. Um dos caminhos para essas oportunidades é o Senai e tem ainda instituições como o Promenor Dom Bosco, que capacita e encaminha para as vagas de emprego. Olha, você com certeza deve estar sentindo esse calorão, não é mesmo? As temperaturas registradas aqui em Manaus estão pelo menos 3 graus acima da média, do que é considerado normal para o período. E elas devem continuar nesse mês de outubro. O termômetro marca 37 graus, mas a sensação de calor é bem maior. Para muitos, é de pelo menos 40 graus. A sensação de estar num deserto bem abafado, numa panela de pressão, é tipo isso. Calor é normal em Manaus, né? Mas as temperaturas têm ficado ainda mais altas. A umidade contribui para esse desconforto térmico. E como diz o Manauara? É, só para cada um, como eu falo. Mas dessa vez, as temperaturas estão ainda mais altas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Em geral, tivemos 11 dias do mês de setembro com temperaturas máximas, acima do normal. Então foi um mês bastante quente e chuvas muito pouco. Período quente já esperado pelos amazonenses, que sabem aproveitar da melhor forma, no banho de rio. Eu costumo falar Manaus 40 graus, essa cidade com esse calor maravilhoso, com esse ecoturismo e essas paisagens lindíssimas que tem a nossa Amazônia. Rio, suco, bebida, um ambiente bom, músicas boas. Mas é preciso tomar alguns cuidados para não adquirir doenças de pele. Pacientes que não têm mancha, eles têm que reaplicar esse filtro a cada quatro horas, em média. Então, esse reaplicar é muito importante e escolher um filtro bom, de boa tecnologia e adequado para a pele. O ideal, segundo especialistas, é tomar sol pela manhã e não se expor mais que uma hora. Dá para aproveitar o calor sem sofrer as consequências. Na verdade, a gente encontra o alívio vindo para a beira do rio, fazendo passeio na praia, os flutuantes, que agora são opções aqui em Manaus. E haja calor, né? O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo portal Em Tempo e nas nossas redes sociais. Mais uma vez, a gente agradece pela companhia. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã, ao vivo, às 5h para as 6h. Até lá. Música Música Legenda Adriana Zanotto